Bom dia, Estreminhas! Mais um dia de trabalho, ó. Sábado de manhã, festival de teatro, festival de Curitiba. Estou saindo bem cedinho pra entrevistar a Cláudia Abreu, Leandra Leal e o outro estresser. E depois tem a feira fitness do Parque Bariguí. Também tem corrida noturna, eu vou estar lá. Amanhã cedo tem a corrida do Miller, também vou estar lá. Gente, esse fim de semana vai ser uma loucura. E eu vou levar vocês para os bastidores comigo, porque eu sei que vocês curtem bastidores. Então, bora lá! E aí, gente, eu amo Rita Pavone. Estou esperando a Cláudia chegar a presença da Broteatica. Broteatica não podeu. Bora lá! A todos os pés que estão apiccicados Que voam lhe luci esplendente e le canzoni em mente Que noia me dá Que noia me dá Dando um martelo Que coisa que você quer fazer? Eu vou me dar o telefone Porque se em poucos minutos Me chamerá a mamã Que vai voando retornar A casa devo andare Ufa Que voglio eu Que voglio eu Opa! Vamos, estamos aqui no elevador No elevador, só pra nós hoje Já vou fazer a entrevista com os escuros Com a Ana Calvo Que bonita Bom dia, bom dia Como eu falo pra vocês A gente é sempre os primeiros a chegar Olha gente Estamos aqui de volta Olá Ai gente, é muito fofo Vou mostrar pra vocês o quanto tá vazio Olha que coisa mais linda Tá chegando o café da manhã Ó A gente tá chegando antes de todo mundo A sala tá vazia Muito linda, gente É muito linda Daqui a pouco estão os artistas aqui O banheiro que eu já mostrei pra vocês Tá fechado Café da manhã cheio de coisa boa Isso aqui é pro jornalistas Isso aqui é pro jornalistas Pros artistas, claro O pessoal chegando ainda Olha só, gente Olha só o momento íntimo de best-dubias TV Transamérica pegando eles escondidos Eles tomam banho de bolinha Olha o size de banho Olha o size de banho dele Que lindo, gente Ai, eu vou fechar aqui Porque eu pego um momento muito íntimo, gente Ai, tchau, gente O que aconteceu foi o seguinte Cacau Cacau combinou uma peça com cada um de nós Isso é sério Uma peça com cada um E aí, de repente, ela teve um clique Ela falou Por que não unir todo mundo E fazer uma peça só E foi o que aconteceu Tanto desejo voltar ao teatro Que todo mundo que eu me apaixonava Falava Puxa, é uma peça Mas eu não avisava pros outros Que eu não tinha pecado Pois é, tá vendo? Eu fui fiel a todos Eu tentava começar a flertar com cada um Depois eu juntei no dinheiro Era isso que eu ia perguntar Porque assim, aí quando vocês viram Qual era a proposta da peça Pra vocês foi Meu, eu já disse que sim Vou embarcar nessa Ou como é que foi a reação de vocês Quando veio a proposta Do que seria afinal o trabalho? É que na verdade o trabalho O conteúdo do trabalho Ele começou de acordo com as nossas reuniões Não existia conteúdo antes Existia desejo de trabalhar junto Então começou com quatro atores Cacau, Zahá Começando Zahá, Luiz Henrique Com eles dois Tendo esse desejo Convidando a gente Então éramos quatro pessoas Se encontrando Tomando café Pra entender o que gostaríamos de falar Então a gente começou a entender Que a gente queria falar sobre isso Sobre aquilo E mesmo isso Foi amadurecendo Durante ao longo de uns dois anos Mais ou menos A primeira pessoa que a gente entrou em contato Fora nós Foram os autores O Jô e a Júlia Que escreveram uma base Do que seria esse texto Em cima das indicações dadas Sobretudo por eles dois E depois a Bia Lessa entrou E colocou tudo no liquidificador E fez uma vitamina maravilhosa Os temas que vocês abordam Meu nome é Cláudio também O tema que vocês abordam Na peça São violência Sexualidade Muitos temas Que parece que a peça Foi escrita ontem A peça A peça está imersa Em dor É uma peça pesada Como que estão as críticas O Luiz Henrique já falou Mas queria saber de vocês também Como que estão as críticas Das pessoas Em geral Com relação ao espetáculo Eu acho que cada um Vê a peça De um jeito É uma experiência Absolutamente singular Eu não gostaria de citar Bom, ele ganhou o prêmio Apreciar Que é a Associação Dos Rígios de São Paulo Com o melhor espetáculo No ano passado Eu acho que cada um É rico Cada um tem a sua própria experiência Você tem humor na peça Mas você tem dor também na peça Você não pode dizer Ah, é uma peça pesada Tem momentos Como tem outros de humor também Como a vida Como a vida Exato Eu consigo Eu acho que tem beleza A vida tem muita beleza Então assim Até esse cenário Essa massa de roupas Ela se transforma Em vários lugares Várias locações E às vezes É de extrema beleza Até a dor Verdade Até a morragem de dor São muito bonitas e fortes E tem uma poesia Nisso que você está falando Porque essa transformação Que a Bia propõe Com o cenário de roupas Que você olha aqueles Aquelas roupas pelo chão Você imagina De acordo com a cena Que aquilo significa muita coisa Pode ser refugiados Pode ser campo de batalha Pode ser tanta coisa Pode ser um mar de gente Não só numa situação dramática Então assim Acho que assim Essa ele parece A transformação que acontece A cada momento da peça Seja na nossa interpretação Seja na imagem plástica Que a Bia propõe É sempre muito surpreendente É poética E tem humor Tem drama Tem tudo que a vida contém Obrigada Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Espero que vocês tenham gostado Essa Vou generalizar Daqui a pouco Tem muitos artistas E muito bom Tchau Então vamos lá Tchau 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 Tchau